Como deputado do PDT e secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo Wagner, quero falar de dois projetos fundamentais para a Bahia. Um deles é o PROAG, Programa de Aprendizado de Jovens em Tecnologia da Informação. A meta é capacitar 5 mil jovens por ano. O PROAG começa em Salvador e depois se estende por todo o interior. Outro projeto importantíssimo é o Parque Tecnológico, que vai colocar Salvador à frente do seu tempo em desenvolvimento científico e inovação.